Por que o motor do software é o Linux? Olá, boa pergunta. Na verdade, o Linux é a base de toda a tecnologia que a gente tem visto hoje. A Cloud Computing basicamente não existiria se não fosse o Linux. Linux é o primeiro grande projeto open source que teve uma pegada comercial ainda no ano 2000. A Red Hat surgiu em 93, em 2000 a gente lançou o nosso Enterprise Linux que começou com uma base fundamental para você começar a criar inovação dentro do data center. A partir do Linux a gente começou a ver virtualizações baseadas em Linux, que é o KVM, que a gente vê que é um grande sucesso hoje em dia. De lá a gente começou a ver Cloud Computing, Hybrid Cloud, Containers. Todas essas tecnologias têm um pedaço do Linux dentro delas. E até o Kubernetes, que é uma ferramenta de governança de containers, baseado muito no formato de container chamado Docker, onde ela tem muitos componentes de Linux embedados dentro dele, embutidos dentro dele. Então, a gente pode falar com certeza que o Linux é a base fundamental de todas as novas tecnologias que a gente vê surgindo. Por exemplo, o Android é uma versão do Linux que a gente tem visto dentro dos mobiles. Dentro de sensores a gente vê versões mais enxutas do Linux, onde colocam lá dentro. E efetivamente você vê uma grande adoção de Linux em nuvens públicas. A gente vê mais Linux até do que outros sistemas operacionais sendo adotados. Na apresentação que eu mostrei até agora, mostrou uma estatística colocando o Linux como a principal plataforma de desenvolvimento, que não era tão popular até por causa da abrangência de outros sistemas operacionais. Mas hoje em dia a gente vê até no ambiente de desenvolvimento o Linux sendo o líder. Então, se fala em inovação, se fala em tecnologias emergentes, em novas tecnologias, a gente está pensando em Linux. Essa então é a base que a gente está vendo. Com relação a computação em nuvem, se consolidou. Hoje nós temos aí a discussão das clouds públicas, das clouds privadas e das clouds híbridas. Por que cloud híbrida tem que ser open source? Olha, nenhuma nuvem, que é um data center de grande porte automatizado, conseguiria fazer com ferramentas proprietárias. A inovação é imprescindível para que uma cloud continue inovando. Se você ficar parado numa tecnologia, você não vai conseguir atingir o mercado que você tanto quer. E onde você vê inovação é no open source, porque você não tem uma empresa que está lidando com novas features de um produto. Você vê um monte de empresas criando novas tecnologias, essas tecnologias sendo incorporadas dentro desses produtos emergentes. Cloud computing é exatamente isso. É inovação posta a toda a sua prova. É a plataforma que permite você estar escalando na velocidade da internet, inovando na velocidade digital. E, de novo, é fundamental você utilizar open source, que é onde vem as comunidades open source que estão trabalhando e focadas em inovação. E a beleza do open source é exatamente essa. A gente trabalha com dois pontos. As comunidades open source que pensam em inovação e empresas como a Redcat que pensam em estabilizar o software para ele estar com maturidade suficiente para entrar no data center. Então, você tem a inovação da comunidade sendo transformado numa estabilidade de um software sério como a Redcat traz para o mercado. Então, o open source é fundamental, mas com a maturidade que uma empresa pode trazer. Você falou nos data centers. Qual é o novo data center que está surgindo? Excelente ponto. Todo mundo está no que a gente chama de jornada para cloud. Existem vários passos que a gente tem seguido. Ponto fundamental, você começar a criar padrões de sistemas operacionais, de formas de trabalho. Mas, mais do que isso, você está criando processos para você ficar com controle e criando inovação. Cada vez mais você vê desenvolvedores querendo utilizar novas linguagens, novos frameworks, novas formas de desenvolver. Por quê? Você quer colocar a ideia no mercado o mais rápido possível. E o data center tem que reagir a isso. Então, você vê o quê? Alguns processos bastante rígidos, mas que mantém a flexibilidade. Então, é a rigidez do processo dando flexibilidade na ponta. E você tem a utilização cada vez mais de automação. Por que automação? Você consegue ter uma escala maior. E os data centers hoje em dia precisam pensar em escala. Porque tem que atender demandas que podem vir da internet, que você não sabe se tem 50 usuários, mil usuários ou um milhão de usuários. Então, a auto-scaling, que a gente chama, a escalabilidade, tem que estar dentro de todos os data centers. Então, efetivamente, o que você vê? Data centers que têm uma versão on-premise, ou seja, data center próprio, privado, conseguindo fazer o transbordo para nuvens públicas, para você não precisar colocar um data center do tamanho para atender as demandas. E se preparar para um processo de auto-escalabilidade, para a utilização de outros data centers, para te acudir no momento dos picos. Então, o data center atual, o que é? Autamente automatizado, baseado em open source, para você conseguir adquirir novas funcionalidades que estão surgindo no mercado, a inovação está vindo, então open source é fundamental para você estar colocando isso. E muito baseado em containers. Por que containers? Porque é uma forma de você conseguir escalabilidade horizontal. Utilização de máquinas padrão do mercado, mas ainda reduzindo o custo, mas com uma escalabilidade quase sem limite. A resiliência está cada vez mais saindo de hardware, que a gente chama de hardware verticais, para hardware horizontais. A resiliência das máquinas que a gente comprava antigamente, agora está passando para uma resiliência em uma arquitetura de software. Exatamente aí que vem os containers, com várias instâncias rodando em paralelo. Se uma falhar, outra é instanciada automaticamente e você continua com o serviço no ar. Se um determinado data center cai, o outro data center continua atendendo as demandas. E esse é exatamente o ponto que a gente vê. Uma escalabilidade muito grande, uma automação muito grande e uma possibilidade para atender o mercado conforme os picos vão chegando.